Eu tomei um LSD Uma segunda-feira faz dois anos Eu me lembro, eu estava sem você Os jasmis brilhavam com vocês Os jasmis brilhavam com vocês Desenhei o cosmo a minha imagem Sempre barulhento como se Atalante leve uma bandeira Dentro de um relógio semis Dentro de um relógio semis LSD 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 LSD